Aí, ó. Aqui, ó. Pssst. Aí. Isso, menino. Aí, ó. Pega. Pega aí, ó. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, não eliminou o inteligente. Aqui, olha. Isso. Não eliminou, é cá. Você brinca aqui, olha. Isso, senhor. Isso. Aí, olha. Segura, segura, segura. Vai, segura. E aí, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.